Esse vídeo é basicamente o meu resultado jogando uma semana de inlabs. Eu tava tendo a sensação de que meu reflexo tava muito zoado e não tava conseguindo acompanhar muito bem minha amiga. Então pra tentar resolver isso, eu baixei um inlabs e treinei com ele por uma semana. Acompanha aí. Tá aí, na direita. Valeu. Tomei a bala pra alguém. Jogou? Boa. Eu sei, os dois. Boa. Tô, tá entendendo. Boa. Desgraceira. Assim, quatro duelistas. Se todo mundo matar, tá suave. Eu faço as vezes o smoke de boa. Não tem como derrar. Tem? Eu faço as vezes. Eu faço as vezes. Eu faço as vezes. O que é isso? meu deus bombe bombe mais caralho vai pra esse ainda velho dá cobre aqui velho eu peguei muito aqui no ar 2 no ar 2 no ar tem um rei no meio ainda peguei 50 5 50 caralho que isso monstro pa pa comprei o braço articulado vou chegar amanhã essa porra cara ta enviando quanto eu ia fazer cirurgia toma no c**o mais um mais um ai pronto porra brinquei hein tapinha da galera tapa porra é o elton ta pra poucas deixa eu ver que o mega ai não pega jogador jogador 1 1 4 Turk 2 3 4 pega hue 2 4 pô sabe vou mexer p Focou a impressão mesmo. Faz graça. Fica comigo, fica de medo aqui. Mano, meu jogo tá gravando em tudo, véi. Se eu perder um aqui com a disca... Bloque meio, homem. Bloque meio. Ó isso, véi. Eu quase perdi a porra daqui com a disca, velho. Tá deu bom, véi. Mais um, mais um, mais um. Mais um CT na direita. Na minha direita, na minha direita. Você botou o fio costa? Botei. Queimbra dois pá. Sem... Vou descer. Ficou muita porra. Tá de xerife. Mano, ganhei outro atalho da bomba. Direita, direita, direita. Céu, céu, céu. Céu, último. Boa, boa. Subiu o céu, viu? Subiu o céu. Meu marco, rapazé. Meu marco. Mais um. Vai direita. Não, meu marco. Certo, certo. Certo, certo. Boa, boa. Beleza, vou ter isso. Deixe fechar. Liga, quase. Trabalha, quase. Vem que vem hoje. Tá. Deixe, deixe. Deixe, deixe. Tá aqui, deixe. Voltou, né? Passou pro BB, passou um meio BB. Meio BB, meio BB. Cuidado, racha. Cuidado, racha. Vai, seu, 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 seu. Corre, corre, para ajudar. Nossa, tudo melhor. Tem kill, rapaziada. 120 da Neon. E 30 da Jett. Se eu não cagar um kill. Tem que cagar um kill. Tem que cagar um kill. Olha aí a kill, aí que eu caguei. 70 é Jett. Caguei pra você. . Tá vendo? Uh. Meu Deus. Uh. Meu Deus. Passou o lab já, viu? Passou o lab já, viu? Passou o lab, já tá dando. Lab, 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 lab. Foi pro meio Clica, clica, clica Não vou ver você não, viado Filha da f***, viado Tá tudo surto, cara É mesmo É tanto Boa Se ontem não, filha da f*** É, mas a frente do 2 tava no... Oh, de verdade, viado, esqueci disso, cara Aí, perdi Aladim, Aladim Tá preso, Aladim, posso tá na paz Um Mais você, meu amigão Os dois juntos Oh, correu pra Spike? Você abriu, Insta Caralho, peraí Fui jufando cê, velho Cê não sabe como que cê me matou, velho Deu tudo certo, viado Vai se f***, velho Caralho 120 Cypher, load Puta que pariu Tenho ult Foi na verdade Já vai de montei Que isso, viado Ah, mano Eu já tava viagando, já Se ele for muito super, se ele for eu Será que eu tô dentro? Ele não tem isso aqui não, garoto Ele não tem isso aqui não Eu já tava viagando, já vai de montei E aí Eu já tava viagando, já vai de montei